Para evitar irregularidades no Bolsa Família, técnicos estaduais do programa estão recebendo capacitação em Brasília. Eles vão repassar as informações para os gestores municipais. O Bolsa Família atende 13 milhões e meio de famílias em todo o Brasil. Um dos principais instrumentos usados pelo governo para evitar irregularidades é a atualização de dados dos beneficiários do programa. A maioria das famílias aceitam muito bem, porque elas sabem que se elas não atualizar, elas podem estar perdendo benefício. E a gente hoje tem como cruzar os sistemas, cruzar algumas informações para saber se realmente alguns dados são verídicos ou não, se tem carro no nome da família, se recebe mais do que o salário por causa da carteira assinada. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome está promovendo um curso com duração de cinco dias de capacitação para técnicos estaduais. A ideia é que os técnicos estaduais possam repassar as informações adquiridas no curso para os gestores municipais do Bolsa Família. Fazer com que esse conteúdo chegue às administrações municipais, que são realmente as entidades que operam com o programa na ponta. Como a gente está tendo muitas mudanças do cadastro único desde 2009, eu acho que vem acalhar agora a gestão nas mudanças que está tendo. E a gente vai poder ter um maior conhecimento para poder estar trabalhando essas famílias no nosso município. Obrigado. Obrigado.